Olá, tudo bom? Eu sou Fátima Souza, da Facilites S. Treinamentos. Estou novamente aqui pra falar sobre Facilites. E aí, uma amiga minha viu o outro vídeo e ela me falou Fátima, como é que você fala de formação de Facilites sem explicar pras pessoas primeiro o que é Facilites? Ela tem toda a razão. Desculpa, gente. Tem um amigo meu que é advogado, quando ele chega em algum lugar e se apresenta, eu sou advogado, todo mundo sabe o que é. Agora, quando eu chego e falo, eu tenho uma empresa de treinamentos na área de Facilites, as pessoas perguntam, o que é isso? É aquela pessoa que toma conta, num prédio, numa indústria, num hospital de todos os serviços de terceiros, limpeza, recepção, segurança e por aí afora. Esse é o gestor de Facilites ou gestor de serviços. Até a próxima com mais uma explicação sobre esse assunto que eu adoro falar Facilites.